Olá, alunos do sexto ano! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Observem a pauta. Pronto? Viram que nós temos hoje correção, né? Que eu pedi pra vocês fazerem do Você Aprendeu. E aí, tiveram muita dificuldade pra fazer essa atividade? Não? Tomara que não, né? Então, vamos pra correção? Vamos verificar se vocês acertaram todas? Então, observem a tela. Então, vocês têm aí. Nesta unidade, você estudou o gênero textual notícia, conheceu suas principais características e leu alguns exemplares, alguns textos exemplares. Também estudou os pronomes pessoais de tratamento. Agora, é hora de rever esses conceitos. Analise a notícia a seguir e escreva, nos espaços indicados, o nome dos elementos que a estruturam, né? Então, aqui a gente ia ver o que? A estrutura da nossa, o nosso texto, a nossa notícia. Então, primeiro, cientistas disputam fósseis do Araripe. Nós temos aí o título, né? Que vocês sabem que o título, ele precisa estar com letras maiores, em negrito, para chamar a atenção dos seus leitores. Depois, peças furtadas no Nordeste foram recuperadas e levadas à USP para pesquisa. Nós temos o quê? O subtítulo. O subtítulo, ele vem logo após o título, com um breve resumo do que a notícia irá trazer, certo? Depois, aí vocês podem observar que inicia o primeiro parágrafo. Normalmente, o que nós encontramos no primeiro parágrafo? O lead, né? Daquelas perguntinhas, o que, quem, onde, quando, como e por quê. Então, ele já inicia já nesse parágrafo. Em alguns textos, o lead, ele vai para os outros parágrafos também, certo? Mas ele sempre inicia entre o primeiro e o segundo parágrafo. Depois, vocês têm aí a imagem da foto, né? Porque a imagem, ela é muito importante também, quando estamos trabalhando num texto jornalístico, um texto informativo e queremos chamar a atenção das pessoas. Depois, vocês podem observar que está escrito logo abaixo aí da foto, que é claro que eu não vou conseguir ler, que nós temos a legenda, né? Porque é importante, nesse tipo de texto, quando aparece a imagem, a foto, precisa colocar também a legenda, explicando do que se trata aquela imagem. Depois, o próximo que vocês têm aí é chamado de corpo. O que é o corpo? É o corpo do texto, né? O corpo da notícia, como você começou a desenvolver todo o fato que você está narrando ali, tá? E depois, vocês podem observar aí no último, que está indicando lá, Universidade Paulista, Questiona Segurança... Ah, não consigo terminar de ler o restante. Ali é o quê? É o intertítulo, né? Porque vocês viram bem, nós temos o título, depois do título, nós temos o subtítulo, depois inicia o texto, né? Que é chamado corpo da notícia. Nesse corpo da notícia, nós encontramos o lead, né? E quando esse texto, ele é um pouco extenso, e eu quero dar uma explicação bem breve sobre as notícias, né? As informações que vêm logo em seguida, eu uso o intertítulo, né? Eu dou aquele intertítulo, como se fosse aquele resuminho bem breve também, mas dentro do meu texto, sobre o que o próximo parágrafo irá apresentar, certo? Certo? Isso é intertítulo. Tudo bem? Então, aqui nós temos a estrutura da nossa notícia. Título, subtítulo, lead, né? Daí eu tenho o corpo da notícia, a foto, que é muito importante, com a legenda, e o intertítulo, quando o meu texto é um pouquinho mais extenso, ok? Nenhum problema na estrutura? A gente tem a segunda questão. Circule na lista de palavras, ou expressões a seguir, aquelas que caracterizam gênero textual notícia, né? Então, dessas informações que tem aí em seguida, quais dessas informações nós podemos falar que faz parte do gênero notícia? Então, vamos lá. Imparcialidade. Faz parte? Faz. Porque eu não vou dar a minha opinião, não vou participar, eu vou ser imparcial. Eu apenas vou passar a informação para o meu leitor. Neutralidade. Imparcialidade, neutralidade, ambas estão de um lado da outra, porque se eu sou uma pessoa neutra, quer dizer que eu não participo daquilo, eu não dou a minha opinião. Subjetividade. Subjetividade é aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho. Nenhuma notícia. Eu posso transmitir aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho? Impótese alguma. Então, a subjetividade não entra como das características do gênero textual notícia. Clareza. Com certeza, a clareza, ela tem que entrar. Porque eu preciso de um texto claro, né? Para que o meu leitor entenda aquele fato, aquela informação que eu estou transmitindo. Relato fictício. Bom, quando eu falo fictício, eu falo que não é real, é imaginário. Em uma notícia, eu trabalho com algo imaginário? Hipótese alguma. Eu trabalho com fatos reais, aquilo que realmente acontecem. Depois, pronomes na terceira pessoa. Bom, se eu não estou dando a minha opinião, eu tenho que usar, sim, o meu texto na terceira pessoa. Pronomes na primeira pessoa. Não. Porque primeira pessoa é eu participando. E eu não participo da notícia. Eu sou neutra. Eu transmito a notícia para o meu leitor. Texto muito longo. A notícia, ela apresenta um texto muito longo? Hipótese alguma. Porque a notícia, ela traz aqueles fatos mais breves, né? Olha, está acontecendo isso, 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 dessa, dessa, dessa forma. Essa e essa pessoa deu esse e esse depoimento. Acabou. Tá? Texto opinativo. Não é a minha opinião. Não é aquilo que eu acho da notícia. Eu trago os fatos. Agora, o meu leitor é que vai levantar a sua opinião. Eu não dou opinião. Texto informativo. Sim. Se eu vou transmitir a informação de algo, o meu texto é informativo. Acontecimentos antigos. Não. A notícia, ela é imediata, imediatista. Ou seja, naquele momento em que tudo está acontecendo. Por isso que o repórter, ele precisa ter um jogo de cintura muito bom. Ele precisa estar na hora certa, no lugar certo. Saber das notícias e estar trazendo essas notícias para os seus leitores. Objetividade. Sim. Ele tem que ser objetivo. Aconteceu isso, isso e isso. Fatos recentes. É óbvio, né? Você está trabalhando a notícia. Os fatos que precisam estar acontecendo naquele momento. Ou que tenha acabado de acontecer. São fatos recentes. E veracidade. O que é veracidade? É real. Aquilo que não é fictício. Aquilo que não é mentiroso. É real. Então, veracidade é um dos pontos, uma das características super importantes desse gênero textual. Notícia. Certo? Próxima questão. Escreva os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles. Ok? Com certeza não é raro, né? Caso oblíquo. Eu, me, mim, comigo. Caso oblíquo, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Caso oblíquo, te, ti, contigo. Ele ou ela. Caso oblíquo, se, se, consigo ou a, lhe. Certo? Isso eu peguei primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu vou para o plural. Não, no caso, o reto era nós. Oblíquo, nos, conosco. Reto, vós. Oblíquo, vós, convosco. Reto, eles e elas. Oblíquo, se, se, consigo ou as, lhes. Certo? É aquela jogadinha que eu falei para vocês, de vocês irem treinando. Eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, se, se, consigo ou a, lhe. Nós, nos, conosco. Vós, vós, convosco. Eles ou elas, se, se, consigo ou as, lhes. Certo? Então, vocês têm que ir treinando para gravar. Depois, vocês têm assim. Numere os parênteses encontrando a resposta adequada. Quando a forma verbal termina em r ou s, os pronomes oblíquos o, a, os, as, assumem as formas lo, la, los, las ou no, na, nos, nas. Quando, né? Nós estudamos bastante isso. Quando o meu verbo terminar em r ou s, vai assumir a forma lo, la, los e las. Certo? E, quando a forma verbal termina com m, os pronomes oblíquos o, a, os e as, assumem as formas no, na, nos e nas. É uma regra. Certo? Então, eu tenho que observar esses meus verbos para que eu entenda, saiba qual é o pronome oblíquo que eu devo usar. Verbos terminados em r e s, eu uso lo, la, los e las. Verbos terminados em m, eu uso no, na, nos e nas. Ok? Como são chamados os pronomes? Senhor, você, vossa excelência, vossa alteza. Pronome de tratamento. Porque é a forma que eu trato a pessoa. Senhor, senhora, vossa excelência. Certo? É uma forma de tratamento. Então, é um pronome de tratamento. Próximo. Complete adequadamente a frase a seguir com sua ou vossa. Então, eu tenho aquela forma diferenciada qual é o momento correto que eu uso sua e qual é o momento correto que eu uso vossa. Então, eu tenho aí. Usamos vossa quando nos dirigimos diretamente à autoridade com quem falamos. Quando eu estou falando com a pessoa, eu uso vossa. Vossa excelência, vossa santidade. Agora, usamos sua quando falamos com alguém a respeito da autoridade. Você viu vossa excelência ontem? Então, eu estou falando com alguém da autoridade. Então, eu uso sua. Você viu sua excelência ontem? Tudo bem? Deu para entender? Vossa quando eu estou falando diretamente com a autoridade. Sua quando eu estou conversando com alguém sobre aquela autoridade. Tudo bem? Aí, nós finalizamos o pronome de tratamento. Certo? E agora, nós damos... Bom, acredito que a primeira unidade, tudo bem, sem problemas. Usamos os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. E na parte textual, nós trabalhamos a notícia. Toda a estrutura da notícia. Esse é o ponto principal do que nós vimos na primeira unidade, certo? E agora, nós vamos iniciar a segunda unidade. Isso mesmo. O que nós vimos na segunda unidade? Aprofundamento e informações. Vamos para a reportagem. Então, olha só. Até então, nós vimos toda a estrutura da notícia. Agora, nós vamos dar um passo a mais. Nós vamos ver também como é que eu vejo a estrutura de uma reportagem. Ambas são textos informativos, jornalísticos, notícia e reportagem. Porém, tem uma diferença ali que vocês, ao observarem a aula agora, vão conseguir entender bem. Tá? Qual é a diferença da notícia e da reportagem. Tudo bem? Então, para isso, eu montei para vocês um PowerPoint para que vocês entendam um pouquinho mais sobre esse assunto. Certo? Vamos verificar esse PowerPoint agora, então? Observem. O que é reportagem? Uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Então, o que eu pude começar a entender sobre a reportagem? Bom, eu tinha lá a minha notícia, né? Que era aquele fato que mais imediato, né? Que tinha acontecido. Agora, a minha reportagem, eu vou desenvolver todo esse fato, todas as informações que eu tenho sobre essa notícia. Depois, para demandar mais horas de dedicação, a reportagem pode levar mais tempo para ser concluída, uma vez que trará muito mais informações do que a notícia, né? Então, a partir do momento que eu pego aquela notícia para transformá-la em reportagem, para eu ter uma reportagem, primeiramente eu precisei ter uma notícia. Então, aí, eu vou começar a pesquisar, vou atrás de informações, de pessoas para dar depoimentos, então isso vai demandar mais tempo, né? Enquanto a notícia é imediata, a reportagem não, né? Aconteceu notícia, agora eu vou começar a pegar todas as informações, todos os dados para trazer para o meu leitor. Depois, há vários tipos de notícia e reportagem, sendo ambas importantes gêneros textuais. No entanto, uma reportagem pode não ser considerada notícia, pois pode ser sobre diversos assuntos, não tendo o caráter imediatista da notícia, certo? Deu para entender? Então, lá eu tenho a minha notícia, dessa minha notícia eu transformo em uma reportagem. Por quê? Mas só que aí vai um texto mais elaborado, com muito mais informações. Mas ela não é obrigatoriamente só com a notícia. Por quê? Pode procurar um assunto, pesquisar um assunto, ir a fundo desse assunto e trazer para o seu público também. Bem, no jornalismo, sendo a notícia a descrição de fatos relevantes para o público e determinada mídia, a reportagem se concentra no aprofundamento desses fatos. Tá vendo só? Então, eu tenho a notícia, que ela é muito importante, que vai descrever tudo aquilo, o fato que aconteceu. E a minha reportagem, ela vai se aprofundar em todos esses fatos, né? Para trazer ao meu leitor. Ela traz, além de descrição detalhada, dados, interpretações dos acontecimentos e diferentes versões dadas por aqueles que presenciaram o evento em questão. Então, olha só, agora na reportagem, ela não é esse fato. Então, ela pesquisou, se informou, traz até pessoas que pensam de uma forma diferente, apresentam fatos, né? Algumas versões que são diferentes daquelas que foram apresentadas anteriormente. Existe um confronto de versões. Por isso que é importante a reportagem, porque ela trabalha isso. O leitor é que vai pensar e chegar às suas próprias conclusões. Enquanto a notícia, ela traz aquele fato, é isso que aconteceu e ponto. A reportagem, ela traz tanto mais informações, várias versões, para que a pessoa pare para refletir sobre aquele fato noticiado. Estrutura da reportagem. O objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema. Garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto, né? O que a Pro acabou de falar para vocês. É o leitor que vai ter a sua opinião diante de todos os fatos que foram apresentados. No entanto, pode ser um conteúdo mais trabalhoso de ser feito. Não há uma estrutura rígida para a reportagem, sendo baseado no bom senso do repórter. Então, não tem aquela estrutura rígida. Título, subtítulo, corpo do texto, intertítulo, foto, legenda, né? O lead, importantíssimo. Então, não existe aquela obrigatoriedade da estrutura. Como todo material jornalístico é crucial, que haja um título, tá? Não existe, é claro, né? Toda aquela estrutura rígida, mas é claro, tem que ter um título. Até mesmo um texto narrativo que você escreve, você apresenta um título, não é mesmo? Numa reportagem também. Porque antes de ler essa reportagem, o seu leitor vai observar o quê? O título, o que se trata aquela reportagem. Então, aquele título tem que ser muito chamativo, tem que ser um título bem elaborado para chamar a atenção do seu leitor para ler aquela reportagem que está sendo apresentada. Certo? O jornalista ou editor de um veículo de comunicação impresso pode optar também por um subtítulo. Pode optar também por um subtítulo. Entenderam a frase? Pode optar. Não é obrigatório. Então, ele coloca o título, que vai chamar a atenção do seu leitor, e um subtítulo com aquele resumo breve. Mas ele opta por isso. Então, não é obrigatório. Ele traz mais informações sobre o que consta na reportagem e serve para chamar a atenção do leitor, despertando curiosidade. É como eu falei, né? Então, esse subtítulo é aquele resumo breve. É aquele resumo breve, mas de uma forma que chame a atenção do seu leitor e desperte a curiosidade dele em ler toda a reportagem. No restante, ao apresentar um lead, respondendo as seis questões da notícia, o repórter irá se desdobrar em cada uma delas para apresentar várias versões do mesmo acontecimento. Então, ele tem que ser uma pessoa muito investigativa. Ele tem que ir atrás de todas as versões, de várias informações sobre aquele fato que aconteceu. E, para isso, a apuração dos fatos é a mais cautelosa possível, muito mais profunda. Uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor, né? Como eu disse anteriormente, essa opinião na mente do leitor depende muito de como o repórter irá trabalhar toda essa reportagem, todas essas informações que ele trará para as pessoas, certo? Então, esse texto que eu acabei de ler para vocês foi tirado dessa fonte do Emerson Machado, que é um jornalista, tá? Agora, para entender melhor ainda esse conteúdo, vocês vão ler com atenção a reportagem apresentada nas páginas 36 a 39 e responder as questões solicitadas, tá? Fazendo isso, vocês estarão se aprofundando mais nessa estrutura textual que é a reportagem, nesta unidade 2, ok? Então, façam com bastante atenção, não esquecendo que amanhã temos o nosso plantão, né? Espero todos lá, mesmo com frio, estaremos firmes e fortes no nosso plantão, tudo bem? Então, boa atividade para vocês e até amanhã!